Primeiro, bom dia, não sei se é bom dia, ou boa noite. Eu tenho uma palavra para falar para vocês, que eu preciso que vocês fiquem em silêncio. As pessoas no mundo do Salma têm que saber respeitar uma mulher. Eu sei que é melhor para o salgueiro, eu sei que é melhor para a minha comunidade. Eu trabalho, eu não brinco de trabalhar, eu ia falar pouco. Meu gentilista, vocês fazem a diferença no meu carnaval. Não, vocês é a mesa mais importante que eu tenho dentro da minha guarda. Com muita dor no coração, porque eu queria falar pouco, porque a partir de terça-feira eu vou botar uma mensagem para todos vocês. Ninguém pode calunhar uma mulher, ninguém pode mandar uma mulher para algum lugar que eu não vou falar. Antigamente a Regina falava. Ninguém pode falar que a Regina não tem caráter, porque eu tenho muito. O que mais me dói é saber que o ano passado a Regina era uma excelente pessoa. E hoje a Regina, muita gente viu na rede social, família escatura. Vocês têm que ter respeito, que muita gente na escola não tem. Sabe por quê? Porque tem um homem, ou uma mulher, ou um viado, que se esconde atrás do WhatsApp para falar com o de mim. Só tem uma coisa. Já cinco do mês, ninguém paga minhas contas. O samba vencedor é para uma pessoa que quando eu torcia para o samba, as pessoas que tinham a pasta cortada. Marcelo Montes, sabe aquela? O samba vencedor é para o samba. 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 É que eu amei, é que eu sou mais largo, a futeu, criada do mundo, no saber, se eu acredito, a vida é de ver, o que eu vou falar, é que eu amei, 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 eu amei. Eu amei, eu amei, eu amei. Eu amei, 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 eu amei Que ele bateu no meu corpo Minha sangra forte é quem que virou Minha luta de amanhã Minha luta de rapaz se amareceu Que eu sou barato, mas que eu Me ligar do novo, um salveu Se não afetizar, mas que vem de comer O canto vai forrer Minha luta de amor, me ligar do novo Se não acreditar, mas que vem de comer O canto vai forrer Minha luta de rapaz se amareceu 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 Ajuda por amor, eu sou, perdido meu amor, pelas cançadas, o mestre só, que a carne é rico. Eu sou, perdido meu amor, eu sou, perdido o meu favor, me dá sorte de amor. Mas o que Deus vai virar, vem cá, se eu te acerro, vai cá, se eu te acerro, Vem cá, se eu te acerro. Eu sou, perdido o meu amor, eu sou, perdido meu amor, eu sou, perdido meu amor. O CIDADE NO BRASIL Música 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 Música